Querida Família Gerando Vidas, nesse momento queremos orar por você, por sua família, levar ao colo do Pai todas as suas intenções. Deixe aqui seu pedido de oração. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha a dignidade de nós e do mundo inteiro. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos, vamos meditar a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. A tempestade acalmada. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e lhe disse, vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele dormia. Abateu-se então uma ventania tão forte sobre o lago, que o barco ia se enchendo de água e eles corriam perigo. Então se dirigiram a Jesus e o acordaram dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele acordou e deu ordem ao vento e à fúria das águas. E a tempestade parou e veio a camoaria. Então disse os discípulos, onde está a vossa fé? Cheios de temor admirado, eles diziam uns aos outros, Quem é este que dá ordem aos ventos e à água? E eles obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, o Senhor Jesus nos diz que nós não devemos ter medo das tempestades que param em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, quando a nossa fé faltar, que nós possamos sentir Tuas mãos colocadas sobre nós, Pai. Nesse momento, Pai, acalma a tempestade de cada família, Pai. A tempestade do desemprego, a tempestade do desamor, a tempestade das brigas, das angústias, do ódio, da ganância. Que nós possamos sentir a Tua misericórdia sobre cada um de nós, Pai querido, Pai amado. Cuida dos meus irmãos que nesse momento se encontram sofrendo em razão de doenças físicas, psicológicas, espirituais ou por qualquer outro motivo, Senhor. Que só Tu conhece, o Senhor sabe, na necessidade de cada família, toda a falta de pão, toda a falta de saúde, restaura, Pai. Meu irmão, minha irmã, vamos orar junto pelas nossas famílias. Senhor Jesus, que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe o casal sonhador. Senhor Jesus, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lago na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Senhor Jesus, que a tua família, que a tua família, Pai, comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Senhor Jesus, abençoa, 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 abençoa cada família, visita-se lá, que o marido e a mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que a criança aprenda no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tenha maior brilho, seja a firme esperança de um céu que é aqui mesmo e depois. Querida família, tenham todos uma semana abençoada, Jesus, eu te amo, Jesus, eu confio em vós. Querida família, deixe aqui seu pedido de oração, queremos sempre estar orando por você, por sua família, pedindo para que Deus renove as nossas forças a cada dia e abençoa a minha família, a sua família, as nossas famílias. A alegria do Senhor seja a nossa força.